O pai que tá o torro, o pai que tá o cash Eu quero ver quem mexe Eu quero ver quem mexe Tô na bala, vem no cash Eu quero ver quem mexe Eu quero ver quem mexe Eu quero ver quem mexe O pai que tá o toro, o pai que tá o queche Eu quero ver quem mexe Eu quero ver quem mexe Eu quero ver quem mexe Tô na bala, vem no cash Eu quero ver quem mexe Caralho, eu quero ver quem mexe Eu quero ver quem mexe Eu quero ver quem mexe Tô na bala, vem no cash Eu quero ver quem mexe Eu quero ver quem mexe Boa! 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 Boa!